Música Quero convidar todos vocês a assistirem os Jogos Paralímpicos. Vai ser uma grande emoção, não só para o povo brasileiro, mas para o mundo inteiro. E conto com a torcida de todos. Música Serão 22 esportes, mais de 4.500 atletas de todos os países. O pessoal vai se surpreender com as modalidades em geral. Vai ver muita coisa bonita. Uma Paralimpíada em casa é uma coisa magnífica, tanto para nós, e eu garanto que para a torcida também vai ser uma experiência única. É de 7 a 18 de setembro. Compareça nas competições, não perca essa oportunidade. Música Aquele grito de incentivo, aquele aplauso vai servir bastante para nos dar mais energia para a gente conquistar as tão sonhadas medalhas. Teremos muita garra, muita determinação. É difícil explicar, só na hora de ver que as pessoas vão ter a real noção, então não percam. A gente vai torcer muito junto mesmo, a gente vai conquistar os melhores resultados, mas vocês também tem que torcer, tem que acreditar também, como a gente acredita no nosso esporte. Música Nós competimos, vocês torcem e a gente comemora junto. Vamos torcer todo mundo junto, hein? Conto com vocês, hein? Se liga no Esporte Paralímpico que você não vai se decepcionar. Música 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 Música